Pra todo mundo que passa por dificuldades ainda vai passar Muita força, muita paciência, muita paciência Ela achou meu cabelo engraçado Foi em vida pra mim, não é? E disse que não podia ficar Mas eu vou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu deixei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Guerra Guerra Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Guerra Guerra Eu me paguei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é... Guerra Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Guerra Não é o que vai passar você feliz Não é o que vai passar você feliz Não é o que vai passar você feliz